Bom, no dia de hoje tivemos 150 quilômetros de trecho cronometrado, pegamos um estradão inteiramente de cascalho, sem areia nenhuma. A areia deu uma trégua pra nós hoje e uma especial verdadeiramente de rali. Especial rápida, gostosa, curvas de alta, curvas de baixa, alguns momentos meio traiçoeira, mas uma delícia. Melhor especial do rali, acho que vai ser a especial mais rápida também. A gente veio com uma confidante boa, sem arriscar muito. O carro tá com tensão acertadíssima, tudo muito bom. Motor ainda a gente tem alguns ajustes a fazer, mas tá tudo em ordem pra amanhã. Amanhã é um dia importante, um dia mais longo, 300 quilômetros, até agora é a especial mais longa. É um dia muito importante. Então vamos lá, vamos lá, vamos continuar a maratona. Menha tem mais.